Pra quem se perguntava sobre o paradeiro de Brian Ortega, que não era visto em ação desde dezembro de 2018, quando levou aquela sapecada do ex-campeão Max Holloway, a resposta apareceu ontem à noite na Ilha da Luta, em Abu Dhabi. O cara tava treinando boxe esse tempo todo. Brincadeiras à parte, ele teve problemas físicos, teve que passar por cirurgias tanto no nariz quanto na mão, mas ainda assim é impressionante a evolução técnica desse rapaz de apenas 29 anos. Shamsung Yang, o zumbi coreano, é um baita kickboxer, nocauteou em sequência Frank Edgar e Renato Moicano e tava dominando até o último segundo do quinto round o faixa preta de Taekwondo e aí Rodrigues o Pantera. Exatamente por isso e por toda a discrepância no setor da trocação constatada na luta entre Ortega e Holloway, o coreano era franco favorito pra esse fight night. Mas aí, pasmem, o resultado final foi. Numa luta disputada 95% em pé, Brian Ortega venceu os 5 rounds, aplicou 2 knockdowns e aterrissou 127 golpes significativos quando não absorveu nem metade. Um verdadeiro baile, atuação de gala de um cara cuja movimentação e o jab de esquerda, que tocava o zumbi sempre que queria, estavam simplesmente no estado da arte. Diria, inclusive, que o descendente de mexicanos parecia uma espécie de filho bastardo do leão de Culiacán, Julio César Chaves. Abre aspas. Zumbi que, diga-se de passagem, nunca foi um striker com muito output, alto volume de golpes desferidos, sempre foi mais pegador, dependente de golpes singulares, principalmente aqueles cruzados ali na curta distância. Não achou o adversário dentro do octógono, não conseguiu encurralar o Ortega contra a grade. Ou seja, nota 10 também pro footwork, né? A movimentação dos pés. Aliás, ontem a gente descobriu também que os filmes e séries apocalípticas estavam completamente errados. Não se mata zumbi com headshot ou cortando a cabeça, se mata com cotoveladas. Isso porque, pra quem não lembra, o Pantera já tinha matado o coreano com uma cotovelada, né? Aquela linda de baixo pra cima. E ontem, o momento mais plástico da luta de longe foi o knockdown aplicado pelo Ortega com uma cotovelada rodada. Mas o que eu quero ressaltar aqui nesse vídeo é o belíssimo exemplo de superação e automotivação do Ortega depois de ter apanhado daquela forma pro Holloway. Olha aí a roda gigante que é esse esporte. O cara poderia muito bem ter entrado numa fossa, duvidado de si mesmo, e a partir daí sua carreira entraria numa descendente. Mas não, trabalhou dobrado e agora vai disputar o cinturão novamente contra o atual campeão Alexander Volkanovski. Esse, aliás, nas redes sociais se mostrava muito satisfeito e contente de ver um novo rosto acendendo e não ter que ser emparelhado pela terceira vez seguida com o Max Holloway. E digo mais, esqueçam completamente aquela matemática tosca do MMA de que se o Holloway bater o Ortega e o Volkanovski bater o Holloway, o Volkanovski vai bater o Ortega. Em primeiro lugar, ficou muito claro que o T-City não é mais o mesmo lutador. Aliás, a versão careca é 2, 3.0. Tá muito longe daquilo. Além do mais, o casamento é completamente diferente. O Ortega traz sempre a ameaça do Jiu-Jitsu, né? É um faixa preta de altíssimo nível, tem poder de nocaute com golpes singulares, que não é muito o caso do Holloway, que é mais do volume, do acúmulo e etc. E se houver um novo salto de qualidade no próximo campeão, como rolou agora nos últimos tempos, meus amigos, me arrisco a dizer aqui que esse moleque pode entrar até com certo favoritismo. O bom é que agora essa categoria finalmente dá uma arejada. Lá no meu Twitter, inclusive, sugeri Zabit Magomed Sharipov vs Max Holloway por 5 rounds pra determinar o desafiante número 1. Que tal? E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a luta principal desse Fight Night, né? Esse renascimento da Fênix careca, o Brian Ortega. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Quero saber o ponto de vista de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder nenhuma resenha. E a última resenha foi sobre a Cris Borg, que na última quinta-feira cometeu mais uma sessão de tortura no Bellator e começa a zerar o evento. O que sobra pra ela a essa altura do campeonato? Eu debati tudo nesse link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.